Pessoal! Agora pela Yucca, uma alônia de sua pesada super especial, e olha. Pode ser muito interessante. Porque a gente tem que aguentar. Também. Jeperson, é verdade que a sua alônia deve causar as decisões de peças e que podem dar a vici? Mas a gente tem o próprio lugar? Não, também. Principalmente o show gelado, o show date. É uma caça de lugar, então, o que tem no caminho, muitas e muitas vidas, como a gente tem 10 de pedemunas, e o vento pode usar o solado de uma sala, e o vento é rachado para não se corregar mais. Nossa, que legal! Para mim, você pode entrar ao lugar da beira da piscina, mesmo que tem gola, que você não faz o lugar, hein? Como é que fica aqui? Obrigada, obrigada.